Vou contar a minha história. Olhando pra cá? Isso. Meu nome é Kelly Vitória, eu tenho 21 anos, hoje eu tô cursando odontologia na Uniswam, mas a minha história começou lá atrás, quando eu era recepcionista em uma imobiliária e onde eu tinha um sonho muito grande de ser dentista. Ser dentista, na verdade, sempre foi uma realidade completamente fora da curva pra mim, por conta das questões financeiras, né? Eu nunca pude pagar o curso e, na verdade, eu também nunca pude pagar os materiais do curso. Então, eu coloquei esse sonho no meu coração, mas eu nunca cheguei a, de fato, falar pra ninguém que eu queria ser dentista, porque eu tinha vergonha, eu achava que eu nunca conseguiria chegar lá. Até que um dia, uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou que a Uniswam tá tendo uma bolsa de 100%, o vestibular solidário, você pode tentar. E aí eu lembro que eu peguei, eu saí da minha casa, nem falei pra minha mãe que eu ia fazer uma prova, não falei nada, falei assim, vou entrar no ônibus, não vou falar pra ninguém, vou subir aquela rampa, vou sentar, vou fazer a prova e vou tentar passar no vestibular. E aí eu lembro que um mês depois, eu entrei pra ver o resultado, tava lá, aprovado, classificado, e eu consegui a maravilha de ter tanto a minha bolsa quanto os meus materiais. e hoje em dia eu tô aqui, fazendo odontologia.